Rolândia, sábado dia, sábado dia, hoje é 27 de agosto, 28 de agosto de 2021, meio-dia aproximadamente, pode subir reto. Cidade até movimentada e ainda estamos no final do mês. Geralmente, a população aparece mais no centro no primeiro sábado do começo do mês. Aqui temos um prédio histórico em reforma. A marquise está sendo quebrada. Que pena. Ali temos um outro prédio histórico. Aqui uma construção nova da imobiliária Rolândia. Pessoal, vamos entrar aqui nos três conjuntos de Rolândia. Conjunto Nagatani, Franciscini e Perasolo. O alemão disse que é por aqui. Aqui, novas construções. Novas residências. Vai mais para baixo? Vai mais uma. Aqui? Esta obra foi construída na administração Franciscone. Pessoal, aqui tem história. Estamos aqui no conjunto habitacional Manuel Miller. Próximo aqui da ferrovia. Nos anos, no meio dos anos 70, na administração Escomparim, foi construído aqui esse conjunto habitacional. E um outro conjunto habitacional da época é o Horácio Cabral, lá na saída para São Martim. Depois, tivemos o Jardim Novo Horizonte, próximo da Vila Oliveira. Depois, tivemos os Jardins Caviuna e Casa Grande. Tudo no final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, Rolândia começou a expandir, crescer, a partir de 1975, mais ou menos. Com a construção do Ginásio de Esportes Emílio Gomes e esses bairros que eu estou falando. E depois, é claro, vieram dezenas e dezenas de novos loteamentos. E aqui, falando em história, estamos reformando aqui o antigo armazém ferroviário e terminando a construção do Hotel Rolândia. Isso agora em 2021. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, dêem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, dêem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, dêem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal.